Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a ideia básica dos logaritmos. Antes de continuar com esse vídeo, se você gosta do nosso canal, se você curte os nossos vídeos, já clique em gostei. Amigos, será que você já sabe o que é isso aqui? Eu acho que sim. Isso aqui é uma potência, 2 é a base e 3 é o expoente. Nós podemos falar isso aqui de duas maneiras, 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. Então, isso aqui é uma potência. Uma potência com expoente natural está associada a uma multiplicação com fatores repetidos. Como assim, professor? Essa potência corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. O expoente me diz a quantidade de fatores que a gente vai repetir. Então, 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Professor, e cadê o 3 na jogada? Olha, o 3 te diz apenas que você deve escrever 3 fatores repetidos. Ah, professor, entendi. Muito bem. Então, quanto que dá isso aqui? 2 vezes 2. Você sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, não sabe? Pronto. E 4 vezes esse 2 aqui que a gente repete, quanto que dá? 4 vezes 2 é igual a 8. Você conhece a tabuada. Então, 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo é o mesmo que 8. 8 corresponde a uma potência em que a base é 2 e o expoente é 3. E daí, professor, pensei que o vídeo era sobre logaritmos. E é, escrevemos aqui na linguagem das potências, né? 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 é a base, 3 é o expoente e 8 é o valor da potência. Quando escrevemos na linguagem de logaritmos, escrevemos da seguinte maneira. O logaritmo, a gente fala assim, o logaritmo de 8, quando a base é 2, é o número 3. Exatamente. O que isso significa? Que 2 elevado a 3 é igual a 8. Professor, quer dizer que isso aqui é quase a mesma coisa que está escrito aqui em cima. É mesmo. Aqui em cima temos 2 elevado a 3 igual a 8. De maneira equivalente, podemos dizer que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. O foco aqui em cima é no valor da potência e o foco aqui embaixo é no valor do expoente. O logaritmo corresponde a 1 expoente. Se você entendeu tudo direitinho, faça aí com lápis e papel esse exemplo aqui. Espero que você tenha feito. Agora, confira a resolução comigo aqui. Aqui temos 4 elevado a 2. Outra forma de falar isso é dizer 4 ao quadrado. Esse 4 é a base e esse 2 é o expoente. O expoente me diz quantos fatores repetidos eu terei. Eu terei dois fatores repetidos. Que fator é esse? O 4. Então, isso aqui é o mesmo que 4 vezes 4. Cadê o 2 na jogada, professor? O 2 me diz apenas que eu tenho uma multiplicação com dois fatores repetidos. E que fator é esse que se repete? A base. Então, 4 vezes 4 eu sei da tabuada, professor. Dá igual a 16. Muito bem. Então, você sabe que 4 elevado a 2 é igual a 16. Outra maneira de falar. 4 ao quadrado é igual a 16. E na linguagem dos logaritmos, como é que a gente escreve isso? Muito simples. O logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2. Aqui em cima, trabalhamos com foco no valor da potência. Aqui embaixo, trabalhamos com foco no valor do expoente. Repetindo. 4 elevado a 2 é igual a 16. Então, o logaritmo de 16 na base 4 é igual a 2. Eu espero que você tenha entendido a ideia básica dos logaritmos. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!